Eu gosto Se duvidou do meu amor Fez chorar, me fez sofrer Me enganou, me machucou Mas passou, não quero saber de você Em outra vibe eu tô Vou sair, vou pro pembá Olha lá, que chegou É o meu DJ, vou me acabar DJ, tá com som Não quero saber mais de ninguém DJ, tá com som Tô ficando louca e você também DJ, tá com som Não quero saber mais de ninguém DJ, tá com som Tô ficando louca e você também Quando se vê Que tudo acabou É difícil dizer Não teve amor Você julgou Esnobou Às vezes é melhor Viver a dor Sorrir e não se entregar Saber que tudo vai passar Estou no mesmo lugar Que você me dizia Que ia me esperar Mas não vou ficar Vou te deixar no chão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pegue lá no carro as malas de Paris Não tô nem aí para o que você diz Sei que uma fatura é o que você quer Mas por favor, amasse o meu mega ré Quando checo no baile, boto pra quebrar Eu não sou discreta, gosto de arrasar Gosto de homem que sabe o que quer E que na cama me faça mulher Olha aqui, menina, eu deixo de pagar O tamanho da minha bunda vai te assustar Antes que desistar eu vou te dizer Que mama que sou eu e eu vou te enlouquecer Vem cá, vem cá, aqui Que agora eu vou te mostrar Que não é mirazém, é mirazém E aí E aí E aí Vi Você passar com ela ontem O que a gente faz? Eu não quero mais ser sua amante Ei Você me escolhe, então me perdeu Me perdeu Avisei Eu tô cansada pra mim, já deu Só me enganei Ela não vai te dar O amor que eu te dei E nem vai te amar Como eu te amei Pode até me dizer Que não quer aceitar Hoje eu vou pro samba, vou me jogar Eu não sou brinquedo pra me usar Não me quis agora Bá, 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 bá Coitada Perdeu sua joia Sou feliz agora Sou linda e poderosa Pensou que eu fosse chorar Correr atrás pra sempre Me cansei Acabou Só vou cuidar de mim Falei Não entendeu Não valorizou Perdeu Joia O diamante Estava em suas mãos Sofri demais Agora pode até implorar Não vou voltar Não vou chorar Por ninguém Vou me amar Eu vou me dar valor Me toquei Sou mais eu Vou me amar Eu vou me dar valor Perdeu sua joia Sou feliz agora Sou linda e poderosa Perdeu sua joia Sou feliz agora Sou linda e poderosa Pode chegar como rainha Chega sem arrastar Chega sem arrastar Pode chegar como rainha Chega sem arrastar Chega sem arrastar Chega sem arrastar Transcrição e Legendas Pedro Negri